Vá, não me interessa pra nada. Olá, como é que tu não sabes jogar a bola? E como é que tu... É verdade. Mas é exatamente como tu não sabes pensar e estás migrando. É muita loucura e eu sou mais louca que a loucura que está solta, quer dizer... Eu fiz o que eu pude. Se desagradei alguém, lamento, mas é fruto da minha observação. Pode ser que eu esteja vendo o mundo por um prisma errado. Aí me desculpem de novo, mas é o que eu acho.